Eu queria compartilhar com vocês e tentar também entender o melhor. Sobre o nível da energia consciencial das plantas. Porque quando a gente trabalha a questão da fitoenergia e está tentando medir o nível consciencial das várias formas de manifestação de vida, e, por exemplo, a gente entra em contato com o fluxo que seja do cosmos, que consegue captar bem a energia imanente. E, ao mesmo tempo, vivencia práticas energéticas que otimizam o nosso corpo, que otimizam nossas atitudes. E vem essa discussão sobre o quanto de energia imanente eu consigo passar pelo meu holossoma e exteriorizar em favor de outras pessoas. Ou da vivência da mega euforização aqui. Como é que eu consigo replicar por mais tempo, porque esse é o meu tema de interesse, como é que eu consigo replicar por mais tempo esse padrão de energia? Ou quais as técnicas, ou como é que eu faço para manter esse padrão? O caso é o seguinte. As pedras, no raciocínio, nem têm vida. Elas têm energia, porque é fixa apenas, que cria aí o duplo dos objetos. O vegetal não tem inteligência avançada, mas já tem vida. Mas eu também não tenho nada de energia. A zoologia, todo o sub-humano, não tem ainda uma inteligência adequada para ter noção disso e saber usar energia com lucidez. A maioria da humanidade, principalmente nessa Terra, eu não sei como é que são nos outros planetas, mas nessa, a população desse planeta, mais de 51% não entende nada de energia. Einstein não entendia nada disso. E é considerado o maior cientista que já ouve e tal, um milhão de coisas. Então, banana para esse negócio todo, desses princípios conscienciais para trás, que não vale nada em matéria de energia. Nós agora estamos começando a despertar para saber disso. A turma que fez curso intermissivo, o povo que mexe com o processo do discernimento, o autodissernimento, colocando acima da boa vontade, da boa intenção. Então, aquela pessoa que pensa em cosmoética, o outro que já pensa em prioridade, o outro em evolução, essas pessoas, então, estão começando a ver o que é essa energia. Essa energia sempre existiu, sempre vai existir, tudo indica do jeito que está aqui, a situação. Parece que a evolução vai sempre, 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 sempre. Então, isso aí vai sempre ser assim. Nós não sabemos nem 1% da realidade dessa energia com tudo isso que eu escrevo aí na Esclopéia da Conscienciologia. Já tem mais de 8 mil páginas que a gente está falando nisso. E é muito pouca coisa que a gente sabe sobre isso. Eu uso a energia e aquilo que eu posso, mas... Por isso, essa definição simples e acachapante que está aqui é a que esclarece mais. A energia consciencial é a energia imanente, quer dizer, é o cosmos que está aí, que você pega e usa. Agora, veja, em geral, tudo quanto é manifestação. Agora, a manifestação da pedra, a pedra não tem vida, mas você pega uma pedra e joga a energia que vai com ela, está aí, o negócio está ali, ela está se manifestando. É um tipo de manifestação da consciência. Então, conclusão de tudo isso. O negócio é caminhar para a mega-uforização, para fazer a interassistencialidade e a pessoa chegar na desperdicidade. Aí, ela vai começar a entender a aplicação prática, objetiva, palpável, concreta da energia consciencial. Agora, até lá, tudo que se usa por qualquer planeta, em qualquer galáxia, seja onde for, em qualquer dimensão, estão usando a energia imanente. Professor, a energia imanente pode ser o Deus, pode ser o primo pensênio, pode ser a causa primária, pode ser a inteligência maior do universo, pode ser a substância preta, negra, branca, o diabo a quatro. É a energia imanente. Essa é que é a realidade. Professora, a energia imanente pode ser a inteligência? Professor, a energia imanente pode ser.